A vitória piauiense na Copa do Brasil na noite de ontem ficou pela metade. O River perdeu em Mato Grosso por 1 a 0, está fora da competição, jogou também fora a oportunidade excelente para um faturamento extra excepcional. Aqui em Teresina a história foi diferente. Alto jogou uma belíssima partida, dominou as ações e derrotou o CRB de Maceió por 2 a 0 com méritos indiscutíveis. Uma senhora partida do time de Altos. Taticamente, no esforço, na garra, na velocidade, o CRB não teve como escapar da derrota diante do time piauiense. Uma ótima vitória, espetacular mesmo. E agora Altos vai receber o Bahia domingo que vem no Lindolfo Monteiro pela Copa do Nordeste. Merece como merece o time Altoense, a presença de um grande público, o incentivo, o apoio da torcida piauiense para lutar pela vitória diante do tricolor baiano. Merece como merece o tempo, Obrigado.